No dia do velório do seu Zé O cemitério vai tá cheio de mulher Vai ter briga, vai ter desculpa Mulheres querendo se matar na unha Vai ter choro, decepção Vai ter marido descobrindo a traição Ô seu Zé, ô seu Zé Nem morto dá sossego pra mulher Ô seu Zé, ô seu Zé Nem morto dá sossego pra mulher No dia do velório do seu Zé O cemitério vai tá cheio de mulher No dia do velório do seu Zé O cemitério vai tá cheio de mulher Vai ter briga, vai ter desculpa Mulheres querendo se matar na unha Vai ter choro, decepção Vai ter marido descobrindo a traição Ô seu Zé, ô seu Zé Nem morto dá sossego pra mulher Ô seu Zé, ô seu Zé Nem morto dá sossego pra mulher Ô seu Zé Nem morto dá sossego pra mulher Tá cheio de mulher Ô seu Zé Nem morto dá sossego pra mulher